Sejam bem-vindos de volta ao nosso Modo Carreira com o Borussia, segunda temporada do Borussão da Massa e o Borussão tá indo bem, tá indo bem, estamos indo bem. Será que vamos conseguir a Tríplice? Será que vamos conseguir algum desliga? Ainda não sei, ainda é cedo pra falar porque o Bayern ainda está com o Modo God ligado, mano. Ainda está com o Modo God ligado e espero poder ligar o Modo God do Borussia. Vamos lá acompanhar a série, então deixa o like, compartilha e se inscreve. Vem comigo, vamos ver o Borussão brilhar e eu tenho um recado importante sobre um novo bug do FIFA. Vem, pra começar o vídeo, antes de falar do bug, vamos mostrar aí o Marco Reus dando a entrevista e a matéria diz o seguinte. Dortmund em fase sensacional. A torcida do Borussia Dortmund mal pode esperar pra ver mais uma grande atuação do time. Realmente, cara, o time tá jogando bem pra caramba. Agora você ficou curioso com relação ao bug do FIFA, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Você ficou curioso pra saber qual bug que eu tava falando, né, mano? Tá aí, ó, se liga. Minha verba de transferências ainda é de 113 milhões. Aí você me pergunta, Marshall, mas você não contratou o Rodri? Você não usou ele no episódio anterior? Realmente eu confesso que não usei no episódio anterior porque eu mexi no time, não vi ele e acabei esquecendo dele, não lembrei. Porém, vocês me falaram nos comentários, Marshall, cadê o Rodri? E realmente, eu cheguei aqui pra gravar e falei, cadê o Rodri? Porque eu não vi o Rodri, se liga, manos. Janela aqui, ó, vamos aqui na aba transferências, central de transferências. E o Rodri mesmo depois de contratado, como vocês viram a dois episódios anterior, lá no episódio onde eu contratei, a contratação dos inscritos, tá aí. O Rodri tá aqui, mano, na lista de transferências. Aí você vai me falar, pô, Marciano salvou o jogo, eu salvei, eu salvei, eu tenho o hábito de sempre salvar a cada partida, mano. Cada saída, quando eu jogo as três partidas, eu vou sair, eu salvo o jogo, tanto que, mano, não tem como não ter salvo. Eu salvei o jogo, muito bizarro, mano, muito bizarro. O que aconteceu, eu não sei, não sei se foi algum erro meu, eu comi bola com alguma coisa, ou se foi realmente um bug do FIFA, que não é de se duvidar, né, FIFA? Não é de se duvidar, sabendo aí toda a história que a EA tem, o FIFA e tudo mais. Agora eu não sei o que realmente aconteceu. Porém, já fechou a janela de transferências. Eu fiquei sem o Witzel. Temos o Zacarias, o Zacarias tem um potencial de chegar até 90 e tantos. 91, 92, se não me engano. O Zacarias é um cara de respeito a um cara à altura e vem jogando à altura também. Então não tá tudo perdido. Mas que é bizarro, é. Se liga, rapaziada, treino da semana. B, A, C, D, A e o Haaland, olha lá, mano. O Haaland foi para 87. Boa. Manos, que maravilha. Se liga, se liga, sete jogos e o Bayern perdeu, mano. O Bayern de Munique perdeu dois pontos separam. O Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Ligamos o modo God do Haaland no episódio anterior. Se você não viu, corre e vê antes desse aqui que o Haaland tava brabo, mano. Haaland tava brabo. E agora, mano, a gente não pode perder porque temos o tropeço que precisávamos do Bayern de Munique. Um deles, né? Precisamos de dois. O primeiro já ocorreu. E agora vamos para o jogo aqui da Bundesliga contra o Hoffenheim, mano. Eu vou de número dois e eles vão de número um. Agora a gente precisa vencer, mano. Precisamos vencer a todo custo. Eu vou jogar nessa formação aqui com o Henrikã, Marco Reus, Brandt. Dessa vez eu vou começar com o monstro. 87, mano. 87. Eu acho que agora chegou a hora que nós esperávamos aqui no modo carreira. Vamos inverter. Vai o Werner, o Werner começa a entrar um pouco mais no segundo tempo e o Haaland começa a ser titular. Aqui na minha reserva, como vocês podem ver, cara, o Rodri não está. É um negócio bizarro que aconteceu. Bizarro. O Numble tá na lista de empréstimo, mas não apareceu proposta, tá? Antes que vocês falem. Lendário, cinco minutos, o tempo tá bom. E o que a gente tem que fazer? Borussia? Brilha, meu irmão. Brilha, vamos jogar fora de casa onde o nosso retrospecto é bom e vamos lá conquistar mais três pontos. Bora! E aí, beleza? Temos tempo bom no sul da Alemanha. Falamos em definitivo da Pre-Zero Arena, casa do Hoffenheim. Aqui é MC Leifinho, moleque narrador ao lado de MC Caioba, moleque comentarista. É a Bundesliga chegando, campeonato alemão. Vai ser Hoffenheim. Vamos! Vamos, Borussia! Vai dar o pontapé inicial aqui. É o Roffenheim, rapaziada. Rola a bola. Zero a zero. A bola é deles. Vamos, Borussia! Zacaria meteu a bola na frente pro Sancho. E a bola é boa. A bola é boa. Olha o Sancho. Ah, Bailey! Caraca, manos! Caracas! Se liga aí. O Thiago Leifert tá falando que a gente tem a chance de assumir a tabela. Obviamente. Vai depender de um resultado negativo lá do Bayern de Munique, né, mano? O jogo vem aqui pro outro lado do campo. Agora o Dinhê mandou a bola boa pro Brant aqui. O Brant conseguiu fazer o giro. Tem o Marco Reis passando. Bola nele. Vamos, Reis! Vamos! Ele não chutou, mano. O Reis não chutou. Eu dei o comando pra ele chutar e ele não chutou, cara. Perdi o gol na cara. Perdi o gol na cara. Olha aí o Borussia, rapaziada. Henrikã mandou de primeira pro Monstro. Pro Monstro. Vamos, Monstro! Tapinha por cima. Qualidade vai entrar. Saiu! Ele tava atrás de mim. Não sei como que ele conseguiu pegar essa bola atrás. Olha aí o Burke. Adiantado, hein, senhor Burke? Que golaço, cara. Que golaço. Mano do céu. Da burro do céu. Que que é isso, mano? Olha o chute que ele acertou. Burke tava um pouco adiantado. Acho que tava até bem adiantado. Enfim, cara. A finalização foi perfeita. Foi perfeita, mano. Vamos ver aí, ó. Olha. Meu Deus do céu. Que golaço. O Borussia não desiste, hein, rapaziada. Vem Brant. Bola no Zaka. Olha aí. O Monstro tá passando. Bola nele. Vamos, Haaland. Faz o Silmer. Boa, Haaland. Tá tudo igual, mano. Tá tudo igual. Tá tudo empatado aos 67 minutos do segundo Temple Haaland. Empata o jogo. Não deu, rapaziada. Não deu. Eu tive a oportunidade de somar os três pontos com a derrota do Bayern de Munique. E eu consegui só um empate. E sofrido, hein, mano. E sofrido, cara. Mano, perdi muito gol, cara. Não sei. Não sei o que aconteceu, velho. Sinceramente, foi muito difícil esse jogo. Perdi muito gol na cara. Finalizei 15, mano. 15 vezes. Aí você fala assim, porra, total incompetência. Não, não foi, mano. Porque 9 foi pro gol, cara. Mas não deu. O Monstro Haaland liberando todo o seu potencial aí com a nota 9. Então vamos, mano. Vamos que agora o FA Champions League contra o Tottenham, mano. Contra o Tottenham eu preciso muito de um bom resultado aqui, cara. Não tô nem um pouco satisfeito com aquele empate, velhos. Não estou nem um pouco satisfeito com o empate. Eu vou manter o time, cara. Do jeito que tá aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. Lendário 5 minutos. O tempo tá nublado. O FA Champions League contra o Tottenham. Borussão. Vamos, Borussão. Vamos desencantar. Se liga aí, rapaziada, que o jogo é fora de casa. É na casa do Tottenham. No estádio novo do Tottenham. Que é maravilhoso, velho. Tottenham Hotspur Stadium. Lindo, 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 lindo. A minha pronúncia não é tão perfeita assim, né? Mas tá bom. Quebra o gaio, mano. Vamos lá. Vamos cortar essa parada por causa da musiquinha. Vai rolar a bola pro primeiro tempo. O Eriksen tá aqui. Ele não foi pra Internacional, hein, mano. Aqui no modo carreira, ele preferiu ficar. Vai rolar a bola pro primeiro tempo. 0x0. A bola é do Tottenham. Hakimi. Vem com ela. Zakaria. Olha lá. Olha. Ai, mano. Não era aí. Agora foi. Vamos, vamos, vamos. Aê, rapaz. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Do que ficou preso na rede. Sai daí, rapaz. Sai daí. Não consigo tirar ele dali, mano. Não consigo tirar ele dali, mano. Olha a bola do Zakaria, mano. Olha o Royce. E o Royce de primeira ali pro... Nossa, pro Haaland, que é monstro demais, né, mano? Não me canso de falar como esse Haaland é monstro. Finaliza muito bem. E meteu pro fundo da rede lá do Norisca, né? Sem chance. 1x0. Final de primeiro tempo, rapaziada. 1x0 aqui pro Borussia. 1x0. Borussão da Massa em cima do Tottenham, dentro da casa do Tottenham aqui pela Champions, mano. Vamos jogando bem. Estamos jogando muito bem. Eu não vou nem mexer no time por enquanto, mano. Por enquanto, todo mundo fica. Bora lá pro segundo. Rola a bola. Agora sim, a bola é nossa. Vamos, Hakimi. Bolão pro Sancho. Olha o Sancho. Bolão aqui pro Kai Havertz. Kai Havertz tem muito espaço. Tá tudo aberto. Ele trouxe e bateu o Loris. Ele tentou afundar o goleiro, né? Marca o Royce e um bolão. Um bolão aqui pro Brant. Vamos, Brant. Vamos, Brant. Isso. Fez bem o corte. Se liga. Tem o Haaland. Bateu fraco, mano. Bateu fraquinho dessa vez. E vem de novo. E vem de novo o Borussia. Que bola do Royce pro Brant. Vamos, Brant. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Se liga, o Brant. Desta vez entrou. Desta vez entrou. Como? Não sei, mano. Não sei. O Loris, eu acho que ele deu um golpe de vista ali, mano. Fechou muito mal o Angro. Sei lá. Apareceu o Burke, mano. Se liga. Ele fechou mais que o Burke, mano. Mas não sei por que ele nem se mexeu. Ele nem se mexeu. Bati de três dedos ali, ó. No canto. Ele pensou que ia pra fora, mano. Só pode. É a única explicação plausível. 2x0, Borussia. Boa. Final de jogo. Termina aqui, rapaziada. Boa vitória. Boa vitória do Borussia. 2x0 no Tottenham. Rapaz, que jogão. Que jogão. Conseguimos um ótimo resultado aqui dentro da casa do adversário. Finalizei 11. Os caras 4. Ganhamos de 2x0. E Marco Reus, 9,2 pra ele. Mito. Rapaziada, se liga, manos. Oito jogos pra cada equipe. Caímos pra terceira colocação. Pelo saldo de gols. Borussia Mönchengladbach e Dortmund voltam a ter 17 pontos. E o Bayern 21, mano. 21. Acredito que o Bayern tropeçou e eu não consegui aproveitar. Mas agora vamos lá pra partida contra o Stuttgart. Valendo três pontos aqui da Bundesliga também. Claro que a partida é importante. Não posso perder. A gente vai jogar dentro de casa. E hoje eu vou com o Timo Werner lá. Como titular. Beleza, rapaziada? Lendário. Cinco minutos. Tá chovendo, Borussia. Pelo amor de Deus, velho. Bundesliga tá sendo difícil pra caramba pra gente aqui. Vamos dar o nosso melhor. Vamos conseguir esses três pontos. Bora lá. A muralha amarela tá presente. Claro que tá presente, mano. Eu vou cortar tudo a parada. Tá aí o close no Kai Havert. Tá chovendo. Vamos chutar. Vamos fazer gol, rapaziada. É em casa. Vamos jogar bola. Vamos, Borussia. Rapaziada, 11 minutos. Eu tomei um amarelo com o Dinhei. Fiz outra falta com ele aqui, cara. Que eu pensei que o juiz ia expulsar, velho. Pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado. Zacaria. Boa bola com o Reus. Olha o Reus ter o Sancho aberto. Bola no Sancho. Linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. A cabeçada do Werner. Quase que ela entra, mano. Zacaria. Olha a bola com o Reus. Se liga. A bola chegou no Werner. Boa! Demorou, mas saiu, mano. Não saiu. Não saiu. Tava impedido, mano. Tava impedido. Até eu caí nessa, hein. Até eu caí nessa. Se liga. Nossa, caraca, mano. Tava bem pouco. Bem pouco, mas tava. Final do primeiro tempo. 0x0, cara. Tô enfrentando o pior ataque. E tô tomando um vareio. Tá difícil, mano. Tá difícil aqui. Pro Borussia Dortmund. O Bayer vai vencendo por 2x0. Não posso perder esse jogo, mano. Não posso perder esse jogo. Vamos lá. Eu vou ter que tirar o Dinhei, cara. Porque os caras tão atacando bem, mano. E eu tô com medo de ter o Dinhei expulso. Então eu vou colocar o Guerreiro lá no lugar dele. E eu vou mudar um pouco o nosso esquema. Vou mostrar aqui o jeito que vai ficar. Rapaziada, é assim que eu vou voltar lá pro segundo tempo. Com o Haaland, o Havertz, o Reus. Jogando aqui pela ponta. E vamos, mano. Vamos. Vamos que vai dar certo. Vamos lá, Brução. Vamos fazer o gol. E vamos sair com os 3 pontos aqui de casa, mano. Vamos. Burke meteu a bola no Hakimi. Boa. Vamos, Sancho. Isso. Hakimi. Devolveu no Sancho. Tem mais atrás. Agora é só chegar fuzilando. Só chegar fuzilando. E o Havertz faz o dele. Ai, mano. Eu não acredito até que enfim, velho. Que suado. Tá ligado aquele dia que parece que não vai, mano? Aquele dia que não é pra você jogar a FIFA. Que nada dá certo. Passa e sai errado. Finalizações na cara você perde. Tem dia que tá embaçado. E hoje é um deles, mano. Hoje é um deles. Mas conseguimos abrir o placar aqui. Vamos conseguindo conquistar os 3 pontos. São importantes. Tomar cuidado pra não deixar escapar agora. Olha a bola. Sancho. Vamos, Sancho. Isso. Vai, Zaka. Olha o Kai Havertz. Bolão. Bolão pro Kai Havertz. Parou. Tocou. Agora sim. Agora sim. Deve igual do monstro. Eu ia tocar pro Zacaria que tava fechando no meio. Mas eu falei, o Haaland não vai perder. O Haaland não vai perder. Sabia que ele ia fazer esse gol, mano. 2x0, Borussia. Agora a gente tá mais tranquilo. Agora o placar favorável aqui. O Borussia. Tapinha ali. O gol aquele tapinha maroto no like. Se liga aí, ó. Tapinha. Lindo. 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 2x0, Borussão. Final de jogo, rapaziada. Vapo, mano. 2x0 aqui em casa. 3 pontos conquistados. 3 pontos conquistados e 3 pontos importantes. Ai, mano. 9 finalizações contra 3 dos caras. Kai Havertz, jogador da partida. E vamos ver como é que ficou a tabela. O Bayern venceu o Dusseldorf por 3x0. Então, com certeza, ele permanece à frente, mano. Vamos lá dar uma olhada aqui. Depois temos jogo pela segunda rodada aqui da Copa da Alemanha. Copa Pokal contra o Hoffenheim. Mas o que eu quero ver é isso aqui, ó. Boom, desliga. Voltamos à primeira colocação porque o Mönchengladbach, aparentemente não. O Mönchengladbach perdeu, rapaziada. Eles ficaram com 18 pontos. Nós fomos a 20 e permanecemos com 4 pontos de diferença para o Bayern de Munique. Um empate e uma derrota, cara. Eu preciso que ele tenha duas derrotas. Eu preciso do Bayern duas derrotas e eu não posso perder, né, mano? Mas vamos continuar torcendo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Me adicione lá nas redes sociais para trocar uma ideia. Grande abraço do Marshall e tchau!